Xuxa e as Noviças, ofrecimento, lojão dos games, suas férias com mais emoção, jogos, acessórios e games. E cá estamos com vocês, mostrando o nosso humor. Não sei se o humor de freira é sempre popular, o pouco ri da gente que só tenta agradar. Acontamos o reino, se nos chamam de urubu, mas hoje temos que assumir, nós fazemos rir. Já está na hora de dizer quem somos nós. Essa é a irmã José, que é a nossa chuffete. Essa é a irmã Amnésia, que não sabe nem quem é. Levou com a luz da testa, coitadinha da lelé. Irmão Frida é a mestra das noviças e pra nós. É a nossa segunda mãe, uma segunda foi. Para por a ordem, completar o nosso show. Sou madre superior, irmã Gardênia, chegou. Não sei se o humor de freira é sempre popular, o povo ri da gente que só tenta agradar. Como é nosso hábito, mantendo a tradição, vamos chucas para o céu. Não sei se o humor de freira é sempre popular, não cantamos, não dançamos, vamos a matar. Não sei se o humor de freira é o sonho que acabou, foi do carinho, do nosso jeitinho. Juntas faremos, juntas faremos o show. Então, a amada superiora está animada para fazer o show? Não, mamé, eu agradeço muito o convite, mas já tenho muita coisa para cuidar aqui na nossa congregação. Além do mais, o palco não é o meu lugar. E a senhora, irmã Frida? Oh, irmã Frida, a senhora tem uma voz tão bonita. A senhora também não se anima a cantar uma coisinha? Só bingo. Se a madre superiora não vai subir ao palco, imagine eu que sou apenas a mestra das noviças. Ah, Maria José, que já foi de tudo nesta vida, quem sabe poderá fazer alguma coisa. Exatamente, porque eu já fui de tudo nesta vida que eu não preciso fazer mais nada. Se eu subir no palco, eu não sei nem o que pode acontecer. Ou melhor, tudo pode acontecer. Deixa quieto. Quem sabe, Maria Amnésia? Irmã Frida, a irmã Maria Amnésia não sabe nem direito quem é. Imagine se com esse problema de memória ela vai conseguir decorar alguma música. Quem tem problema de memória? Ninguém, Amnésia. Ninguém. Mabe, nós preferimos fazer como todo ano fazemos. Nós vamos ajudar na divulgação do show. Afinal de contas, o dinheiro arrecadado vai para o Natal das Criancinhas. Isso aqui tem que lotar, não é? Então vamos logo, senão a gente perde a hora da sopa. A fome não vai deixar a gente perder a hora da sopa. Ah, você tá na hora da sopa? Não, Amnésia. Você tá na hora de colar cartazes. Ah, os cartazes, os cartazes. Irmãs, vocês não sabem quem está vindo aí. Sumara e Suméria. Olha, se nós realmente somos casadas com Cristo, essas duas são as viúvas. Quem que aguenta essas duas? Ninguém aguenta. São insuportáveis. O humor. De quem é que nós estamos falando mesmo? Das duas beatas mais chatas da nossa comunidade. Vai ter um show? De caricatas na cidade. Não são caricatas, são freiras. É um show de freiras. Aonde este mundo? Vai parar. Show de freiras? Freiras fazendo show? Que educação essas crianças vão ter? Mas é por isso. Que esse mundo tá cheio de depravados. Ai, senhor, livrai-me de pensamentos em troca. Este show é pra arrecadar fundos pra fazer uma festa de Natal pras crianças. Vocês deviam ajudar e não atrapalhar. Existem outras maneiras de conseguir dinheiro. Ah, eu sei muito bem disso. Mas eu acho que essas maneiras seriam impróprias para as freiras. Pois frecaneco vai ficar sabendo de tudo. E duvido que ele aceite essa indecência. Com licença. Oh, meu Deus, já é tudo tão difícil. A gente ainda tem que aguentar essas desocupadas. Olha, e a vida de freira não é sopa, viu? Sopa, sopa, isso eu não me esqueço. Já tá na hora da sopa. Meu Deus, a gente perdeu a hora da sopa. Se a gente correr ainda pega um prato raso. Madre, sua conta. Olha só o tamanho dessa conta. Nós não temos dinheiro pra pagar tudo isso, Kleber. A senhora pode estar fazendo em três vezes no cartão. Meu filho, freira, só tem crédito com Deus. E Deus não parcela. E por que essa conta é tão grande? São 46 freirinhas e a situação delas é muito delicada. Vocês tiveram muita sorte de não tomar aquela sopa? Elas tiveram uma intoxicação gravíssima. E se não tomarmos muito cuidado, a próxima vez que elas falarem com Deus vai ser pessoalmente. Fira essa boca malar. Pelo menos, eu tenho certeza que o hospital vai entender a situação da gente. Nós não temos condição de pagar uma conta dessa. Um metro e meio de conta. Será que o seu diretor não cortaria assim, meio metro, por exemplo, assim? Não, eu vou tentar falar com ele e nós vamos ver se estamos podendo aí quebrar o seu galhinho. Agora, tem mais um metro de remédio. Ah, de dourar. Como nós vamos dar conta de tanta conta? Ah, pelo menos temos o show. Nós podemos usar o dinheiro do show, meu merro. Que show, amnésia. Todas as freiras que iam fazer o show estão numa cama de hospital. Xiii, esqueci. É muito problema de uma vez só. As crianças vão ficar sem o Natal. Natal pode ficar sem as freiras. As freiras podem ficar sem o peru de Natal. Vamos fazer o que nós sabemos fazer melhor. Pão de queijo. Não, amnésia. Vamos rezar. Ah, vamos rezar, irmão Freda. E aí, vamos rezar, irmão Freda. É a nossa senhora. É a nossa senhora? Menos, menos, irmã. Por enquanto, noviça. Noviça Maria da Graça. De onde é que você vem, minha filha? Depois eu é que não tenho memória. Hello, irmã Frida. Ela veio daqui. Nós estamos num convento. Não, amnésia. Se ela fosse uma noviça aqui da nossa congregação, eu saberia. Não, amnésia. Eu não sou daqui, não. A minha congregação se chama La Sœur Solitur. La Sœur. Nunca ouvi falar nessa congregação. Cardenia, que conhece todas as congregações, deve conhecer essa também. É verdade. Eu conheço todas as congregações, menos essa. Que essa é muito recente. E eu sou a primeira noviça. Como eu nunca ouvi falar dessa congregação? É porque nós fizemos votos de silêncio, sabe, Mamère? E então é uma congregação muda. Não fala nada. É muda. Ah, entendi. Eu nunca ouvi falar desse voto mudo. A senhora sabe que voto é secreto, né, irmã? Mas eu conheço você de algum lugar. Quem sabe das suas preces, né? Eu sei que vocês estão precisando de ajuda. Eu ouvi tudo. Ouviu-te onde? Do céu, Sérgio Solitur? Não, não. Daqui mesmo, de trás dos lençóis. Eu já estava aqui um tempão. E sei a solução do problema de vocês. Grana? Você tem grana? Não. Eu já ouvi falar em Novo Rico. Mas noviça rica é a primeira vez. Riqueza só se for de espírito. Eu dou aula de música, de canto, de dança para minhas crianças. E é isso que eu venho propor a vocês. Que tal vocês fazerem um show no lugar das freiras doentes? Que é isso, não. Nem pensar, não. Não, não vou, não. Não, não vou, não. É impossível. Seria um vexame. Nós só subimos no palco para varrer. É um bom começo. Que cenário é esse? Ah, é das crianças, mamé. É que elas estão montando um musical muito antigo que elas adoram lá dos anos 80. Como é que é mesmo? O nome é... É... Splishplash. Não. É Splishplash. Splishplash. Amém, é minha filha. Como é que você conseguiu se lembrar de tudo isso? Ah, mamé. Mas eu só não tenho a memória recente. Vamos tirar essa placa? Vamos, vamos tirar. Madre, a senhora não sobe no palco nem para varrer, né? Para varrer até que dá. Mas para cantar precisa de muita técnica. Alma. Precisa de muita alma. Vem, mamé. Quando a gente faz as coisas com sinceridade, com verdade, tudo fica mais bonito, né? O segredo é cantar como se fosse uma oração. Ave Maria, agradeçam todo dia que rezando nós faremos esse show. Bom, nós seremos transformadas em artistas, em cloristas, em fascistas. Mas nós somos, na verdade, missionárias do amor. Na missão, vim com problema. Enfrentamos um dilema. Decidimos lá, então. Que era a hora de partir. Esperamos que entendam, não nos xinguem nem nos perdam. Estamos assustadas e com o trauma desse show. Eu já entendi que vocês estão com o trauma desse show. Mas o que eu quero saber é sobre a história de vocês, entendeu? Tão nervosas somos nós. Levei comigo Frida. Irmã José foi também para uma terra desconhecida. Chegando ao destino, encontramos um pepino. A colônia de leprosos está no meio do Nordeste. Não, 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 é verdade. Nós encontramos uma ordem que trabalhava com os leprosos lá no meio do Nordeste. É isso aí. E depois? Construímos mil cabanas, lá pagamos uma pena. Nós trocamos nossa vida pela quarentena. E mal tivemos tempo de acabar nosso banheiro. O leproso foi entrando no chuveiro, mesmo assim. E eles entraram por todos os lados. Isso que era? Espera aí, tem mais? Criamos um torneio, bem na hora do recreio. Pra corrida de cem metros, convidamos irmã Liz. Mas na reta de chegada, tropeçou a infeliz. Eu te dar uma pedra e quebrou o seu nariz. Oh Liz. Frida, irmã José e eu, outra vez sobrevivemos. Só que dessa vez morreu a coragem que tivemos. Foi então que empapotamos nossas perdas, nossos danos. E batemos retirada, sem bagagens e sem planos. E voltamos para cá, três irmãos ao Deus dará. Procurando uma razão para viver. Irmão Carpênia viu uma nova luz surgiu. Muitas coisas iam bem quando Júlia cozinhou. Carra! Ave Maria, agradeço hoje por ser... Madre? Traina! É nosso debim fazendo rir. A difícil transição de missionárias em artistas arriscadas a levar o abacaxi. Vou dirigir, tá? Por favor, nos compreendam, não nos xinguem nem nos prendam. Faremos o melhor, o sangue e o suor, cantando em português. E o resto é por vocês. Oh! Não, freca-nego, isso é um absurdo. Onde já se viu? Show de freira. Freira cantando, dançando. Freira serve para rezar, para fazer caridade, para ajudar os necessitados. Mas não para viver em cima do mal. Sabe, freca-nego, eu estive aqui pensando. O melhor seria nós darmos uma espiada... Nos ensaios daquele show. Eu não sei bem quem é que está por trás disso tudo. Mas eu ouvi dizer que tem uma tal de irmã Maria. Da graça de quem nunca ouvi falar. E eu soube mais, freca-nego. É loura. Já pensou, freca-nego? Já pensou? Oh! Mas são os piores. Não, não, não. O mais seguro é irmos até lá. E se houver alguma ofensa à igreja, nós voltamos aqui e contamos tudo para o senhor. Será que o senhor nos autorizaria? Ir lá em seu nome. Bem, gente, então vamos lá. Vamos fazer um vocalize para aquecer as cordas vocais? Vamos? Aquece as cordas. Vamos lá, hein? Atenção comigo, hein? Amém. Amém. Quando eu falar já, vocês abrem a boca, tá? Ok? Um, dois, treze. Vocês vão abrir a boca e vão emitir algum som. Qualquer som. Solta assim a voz, vai. Bom começo. Então, quando eu falar já... Um, dois, treze. Amém. 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 Isso aí! Nossa, o canto é natural em vocês, gente. Que lindo! Vamos fazer de novo? Vamos. Vamos? Então vai. Um, dois, treze. Amém. 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 Eu nunca vi. São mais rebeldes que eu não ouvisse. Não é fácil. Não é nada fácil. Ser uma amada superior nos dias de hoje não é fácil. Ser uma líder nesses tempos permissivos é praticamente impossível. Ai, quer dizer que as freiras dão muita dor de cabeça, é? Muita, minha filha. Muita. Nossa, mas é tão difícil assim. Qual foi a necessidade de ser freira, hein, mamã? Nenhuma. Minha filha, eu não tive nenhuma necessidade. As freiras não sabem disso, mas eu vivia numa corda bamba. Corda bamba? É, porque a minha família era toda de circo, sabe? E tinha um número que se chamava duas toneladas numa corda bamba. Porque toda a minha família era assim meio, tipo, peso pesado. Não, não, eu não, eu não, eu não, claro, eu não. Então, os meus dois irmãos e eu, nós ensaiavamos esse número do arame. Todos os irmãos, não, a minha irmã Marisa não participava dos ensaios porque a minha irmã Marisa engravidou quando estava no segundo grau. É, minha coitada, aí ela foi encaminhada para um pensionado de moças no desvio. É estranha Marisa, estranha, esquisita Marisa. Diziam que ela era meio comunista, meio socialista, morena. Dizem que hoje ela está lá em Brasília. É, é, eu tenho muita saudade da Marisa, dos olhinhos puxados da Marisa. Ah, mas não vamos mais falar sobre isso que eu fico úmida. Vamos voltar ao número. Onde é que eu estava mesmo? No arame, Madro, no arame. No arame, pois é. Então, minha família e eu fomos para o sul do país e estendemos o arame sobre as cataratas do Ibaçu. Era um golpe publicitário, sem rede, sem nada. Então, lá estavam aquelas duas toneladas, papai e mamãe. Estava tudo parado, não ventava nem nada. De repente, o arame começou a balançar, balançar, balançar e... Papai, mamãe, caíram na água. Papai, mamãe. Aí, naquele momento, eu disse para Deus, Deus, se Deus os salvar, eu entro para o convento. Como é que eu podia imaginar que ele ia conseguir salvar papai e mamãe? Mas, já que ele tinha cumprido com a sua parte, eu me achei na obrigação de cumprir com a minha também. E entrei para o convento. Mas eu não reclamo, não, minha filha. Eu estou muito feliz aqui. Como dizem as aeromoças, tudo na vida é passageiro. E já que eu fui de circo, quando eu estou no palco, eu digo... Acende o spotlight, aquele spotlight. Estou no palco outra vez. Fazendo charme, fabricando cachê. Acende o spotlight, eu digo a você. Perdo de um medo, aquele medo, que dá na hora de entrar. A vida aqui no palco é bem melhor. Cantar o bingo, eu já sei de cor. Acende o spotlight, aquele spotlight. Vem sentir o meu calor. Seja aqui ou no alabama, eu vou deitar nas ramas. Elas me chamam de mamé. E eu te chamo mamá. Agora, hoje, sempre, a superior. Seja aqui ou no alabama, eu vou deitar nas ramas. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, mamá. Ai, minha filha, esse número exige muito de mim. Olha só. Eu sempre trago comigo. Oh! O que é isso? Um xarope. É maravilhoso. Ah, que bom. Eu vou tomar. Tá, mas só duas colheres, porque é muito forte. Tem álcool, tá? Tem álcool. Ah, sim, um pouquinho. Vou tomar um pouquinho, minha coxia. Vou descansar e já volto. Até já, minha filha. Sim, desporta. Frida! José! Amnésia! Oi? O que foi? Vamos ensaiar? Ué, ensaiar o quê? Peste que o sapato tenha uma canção. Hum. Introduz, maestro. Maestro? Mas ela é uma freira. Xiii, esqueci. Eu é que tive um lápis agora, tá? Amnésia. Introduz, irmão. Peste que o sapato tenha uma canção. Viu? Dois peste que o sapato tenha uma canção. São peste que nos sustentam, nos apoiam no chão. São peste sofridos, esquecidos, sem nenhuma atenção. Peste que também fazem melodia. O sapato tenha uma canção. Mais uma vez, vai. Eu digo... Peste que o sapato tenha uma canção. Viu? Dois peste que o sapato tenha uma canção. São peste que nos sustentam, nos apoiam no chão. São peste. Peste que também fazem melodia. O sapato tenha uma canção. Porto O Sino Para hoje, sempre, amor e meia! Ai, 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 ai... Mas, então, era isso que vocês estavam aprontando um show de freiras? Bêbadas! Não, eu não sou bêbada, eu sou tão alegrinha! Daqui a pouco, vocês vão estar dando bebida para as crianças! Nunca! A madre nunca faria uma coisa dessas, tá? Ah, não sei, não! Desde que você apareceu misteriosamente por aqui, Coisas mais misteriosas ainda aconteceram. Vá de reto! Diabo loiro! Eu, hein? Mas quem vai saber sobre vocês é fricaneco! Nós vamos agora mesmo contar tudo pra eles! Este show não vai acontecer! Vocês estão perdidas! Agora oi de cérebro, mas superior! Oiê! Oiê! A superior! Superior! Chupa o limão, Gabênia! Não quero, Frida, não quero! Chupa! Eu já estou bem. Foi apenas um pequeno excesso. Foi um mau passageiro. Como dizem os trocadores de ônibus, tudo na vida é pra gente. Mamé, Mamé, eu estou apavorada. Será que as piatas não têm mesmo razão? Será que a gente não deve se apresentar? Ah, não deve. Não deve, não deve. Que isso, gente? Não, não quero mais ouvir vocês falando alguma coisa dessas. Que? Que? Vamos ficar agora fazendo jogo daqueles projetos de urubu? De maneira nenhuma, lindo. Mas vocês estão já afinando, né, gente? Com licença. Vocês é que são as irmãs que restaram da congregação Salou Marie? É, por enquanto somos nós. Bom, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. O diretor do hospital, doutor Ernesto, adora a ordem de vocês. Que bom. E liberou a conta das freirinhas que estão no hospital. Beija-me! Beija-me! Espera! Tem mais? Infelizmente, a conta do hospital está liberada. Agora vocês vão ter que pagar os remédios. Minha Nossa Senhora Dissertadora dos Nós. Boa sorte. E que o senhor esteja com vocês. Vocês vão precisar. Mas, Marie, o que a gente vai fazer? O que adianta elas ficarem no hospital se elas não vão poder tomar o remédio? Minha Nossa Senhora! O que aconteceu? Para de chorar, Minélia! Para! Para, para, para com isso. Vamos parar com esse negócio aí. Que negócio é esse? Vocês já estão desistindo assim na batalha sem mesmo começar? Que isso? Parece um bando de molengas, gente. Não pode ficar assim, não. Irmã Maria da Graça, você já ultrapassou todos os limites. Pare de dar ordens às freiras dessa congregação. Além do mais, a Madre Superiora do Saint-Louis-Marie ainda sou eu. Isso não são modos de uma Novick. Sabe? Eu cuido de tudo agora. Quando eu era noviça, há muito tempo atrás, troquei o palco pela missão e a loucura pela paz. Mas na hora que eu soube que ia ter um show, gente, eu fiquei num assanhamento e aquela paz dançou. Tanto que batalhei, até que consegui. A congregação já tá aqui no meio, o dinheiro não me deu. Mas hoje eu quero muito ver meu nome num cartão. Eu não quero ser rica nem famosa, mas agora vou brilhar. Vou deixar a turma toda filhosa. Vou deixar a turma toda filhosa. Vou deixar a turma toda filhosa. Eu não quero ser rica nem famosa, mas agora vou brilhar. Não preciso ser rica nem famosa. Não preciso ser rica nem famosa. O que eu quero? Eu isso só é que vou brilhar. Ai, isso vai dar expulsão... A evolução da congregação! Ah, meu Deus! É flepe, é estepe, é flepe, estepe, eu estou ficando apavorada. Será que não é melhor a gente cancelar esse show? Será? Parem com isso, vocês estão me deixando nervosa. Irmã Maria da Graça, ainda bem que você apareceu. Aliás, você sempre aparece quando a gente mais precisa. Eu queria pedir desculpas a você porque... Eu me exaltei com você além do limite, é que nós estamos muito nervosas. Ficar um pouquinho nervosa com esse friozinho na barriga faz parte, né? Estreia. Friozinho? Parece que eu engoli um iceberg. Eu estou parecendo um Titanic, a qualquer momento eu posso afundar. Calma gente, vai dar tudo certo, vocês estão todas ensaiadas, vocês sabem os passos, vocês sabem coreografia, sabem as músicas, tudo. Vai dar tudo certo, além do mais, é por uma justa causa. E Deus está do nosso lado. Deus pode estar do nosso lado, mas será que o Frei Caneco está? Será que ele já chegou, hein? Ai, o terceiro sinal! Eu não me lembro de ter dado o segundo. Calma, calma gente, respira, respira, relaxa e vamos rezar, vai dar tudo certo. Calma, calma. 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 Obrigado. Seu medo, um belo dia, domina seu coração. A voz sumir, você travar, perder toda a noção. Lembre de ocupar a mente, a boca e o coração. São pés que nos sustentam, nos apoiam no chão, são pés que nos sustentam, nos apoiam no chão. Lembre de ocupar a mente, a boca e o coração. São pés que nos sustentam. Música 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 Atende o spotlight, aquele spotlight, vem sentir o nosso calor. Música 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 Isso que vocês acabaram de fazer... Música Música Eu sei que vocês estavam numa situação muito difícil. As irmãs no hospital, sem ter como pagar as contas. Sem ter como fazer o Natal das crianças. Mas vocês conseguiram mostrar a maior força que cada um tem dentro de si. Essa força que cada um tem dentro de si. Essa força que cada um tem dentro de si. E por isso, vocês conseguiram fazer o show mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Música 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 Irmã, irmã Maria da Graça, eu gostaria de agradecer a você, em nome de todas as crianças dessa congregação, por tudo isso que aconteceu de bom para nós. Obrigada, obrigada. A gente, eu nem sei o que dizer. Aplausos Quando faltam as palavras, é a hora da música. Digo o que fazer Pegue o exemplo Pegue o exemplo De alguém especial Que seja Pra você Aquele ideal Aquele santo Um ídolo Talvez Que lhe fale ao coração Que lhe fale ao coração E te levará A Deus A Deus O nosso ideal É espiritual Ser humano Ser humano Pode ser alguém especial O nosso ideal É espiritual Agradeço a Deus Por ser alguém Especial O nosso ideal É espiritual Agradeço a Deus Agradeço a Deus Ser alguém É espiritual Agradeço a Deus Agradeço a Deus Infelizmente Boa noite Boa noite, irmãs Desculpa eu interromper Um momento tão feliz Mas eu preciso levar O pagamento do hospital Ainda hoje Nós vamos pagar Eu não sei direito Qual foi a arrecadação do show Mas... Normalmente são pouco Mal dá pra pagar O Natal das Crianças Veja bem Se por um acaso A gente não conseguir arrecadar Todas o show Num montante geral Que o show precisa Enfim, se a gente não conseguir A grana Dá pra dividir Em suaves prestações Sinto muito, irmãs Mas a ordem do diretor Do hospital Foi bem clara Se a dívida não for quitada Por completo Hoje A medicação será suspensa amanhã 442,75 centavos Quanto é que é a mesma conta Que eu esqueci? Ainda faltam 4 reais Ah, não é possível Ah, sinto muito Mas será que a gente Não teria um dinheirinho Guardado não? Irmã José? Opa! De onde saiu esse dinheiro Irmã Maria José? Ah, mas eu não sei Irmã Maria Não, por favor Eu não sei Eu vou... Não, por favor Não duvide de mim A senhora sabe muito bem Que a minha vida bandida É um capítulo encerrado Da minha história Deixa eu ver aqui Isso não vem ao caso Isso não vem ao caso Um, dois, três, quatro reais Estava faltando, mamé E agora? Olha, de verdade Olha, de verdade, viu Gostaria que vocês me desculpassem, tá? É meu trabalho, né? Você sabe Então... Desculpa aí, foi mal, hein? Vai em paz, meu filho Tomara que um agiota lhe puxe as pernas à noite Irmão Frida Eu não resisti, madre Desculpa E agora, hein, gente? Como é que a gente vai fazer pra festa de Natal das Crianças? A gente vai dar um jeito, irmão Minésia Fica calma Que jeito? O show beneficente é a nossa única fonte de renda O dinheiro foi todo pra pagar a conta no hospital Eu acho que esse ano Nós não vamos conseguir fazer o Natal das Crianças do nosso convento Dá licença, dá licença, mamé Olha só, a gente pode dar uma esticadinha? Tito! Peraí, Tito, peraí Você queria falar comigo, né? Oi, irmã Não era nada Como assim não era nada? Nada... É um nada tipo... Festa de Natal? Não O importante é que nós conseguimos pagar as contas E ter salvado as freiras Você não acha que é muito bobo de eu ficar pensando em festa? Não, Tito Não acho bobo, não Mas sei também que você tá feliz, né? Porque a gente conseguiu pagar nossas contas Tá mesmo, irmão Pode acreditar Eu acredito, Tito Mas também é normal você ficar triste com a possibilidade de a gente não ter nossa festa de Natal Então nós não vamos ter festa mesmo? Talvez não E aí, Tito? E aí, Tito? E aí, Tito? E aí, Tito? Mas você sabe, irmã Minésia, que milagres acontecem pra quem acredita neles, né? É verdade E você acredita? Mas é claro que eu acredito Todos os dias eu vejo milagres acontecerem O sol nasce As crianças do colégio sorriam A irmã Frida ficou boa da psoríase E sabe, irmã Aquele show de ontem pra mim foi um milagre de Deus Mas você tava com medo, né? Mas gostou de subir no palco? Adorei E sabe, irmã Todos os dias eu peço a Deus um milagre pra mim Que eu consiga me lembrar quem eu sou Queria ser uma cantora Com a voz daquele que Os cabelos da Betânia Mas na cor da Rita Lee Ter um carro conversível Gargantilhas de rubi Uma bota taxeada E uma casa em japeri Entrar no hall da fama E ser uma das dez mais Relançada na telinha Meu CD vai estourar Me vestir de tutuquinha Corações emocionadas Ai! Irmã, pai! Tá tudo bem, irmã? Mascou? Nossa! Isso... Isso tá me lembrando uma coisa? Eu... Eu fui uma cantora de música sertaneja Eu estava um dia num programa de auditório Era um auditório assim como este E aí, de repente Um aplauso Explodiu Explodiu E então Nesse momento Ele caiu ali no chão O programa Eu me lembro É de um nome a brilhar Era aquele do Faustão Era aquele do Faustão Então ali Não mais que de repente Vi meu sonho terminar Mas se Deus nos fecha a porta Abre outra em seu lugar E tudo que eu me lembro É de um nome a brilhar E na faixa estava escrito Hoje tem Dalva aqui Aqui Lá É isso É Dalva Aqui Lá Eu sou Dalva Aqui Lá Eu sou Dalva Aqui Lá E hoje E hoje Este palco A vida brilha para mim As luzes A memória O princípio meu Eu vi Cada vida tem a sorte Que o destino É devor Eu agradeço a Deus Por me lembrar quem sou Meu Senhor Meu Pai Meu Rei Amém Eu me lembrei 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 Eu sou uma cantora rica Famosa Eu posso pagar a festa de Natal Das crianças E mas E mas Maneca Eu me lembrei Eu me lembrei Eu posso pagar o Natal das crianças Eu sou rica Que milagre Que milagre Amém. 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 Amém, amém, amém Tudo pode ser, se quiser será Sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será E me criou por espírito Eu não estou, eu não vou apresentar Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder E não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz a minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz a minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz a minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz a minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Viva a tempestade e me faz andar Faz a minha esquina que é uma semelhante Viva a tempestade, nova de emoção Faz a minha vida cheia de emoção Faz a minha vida que é uma semelhante